O que é meu rei? Tudo bem? O que é meu rei? Tudo bem? O que é meu rei? O que é meu rei? O que é meu rei? Tem que ser... não tem jeito, né? Por exemplo, pra tocar violão, todo mundo toca violão, né? Aí não tem jeito, né? Vai até pra essas questões. Continua aberta aí a montagem pra formar as equipes que sigam o documento. O documento diz que deve ser cinco casais. Então, cinco casais que são dez pessoas, né? Claro que, como o Jorge colocou aqui, o documento diz que deve ser, não diz que não deve ser, né? Tanto que lá nós tivemos que fazer esse grupo lá, o grupo 20 com oito. Tem a outra questão que deve ser observada é a questão do espaço de alcanço. Aí não dá pra você colocar um casal no mesmo grupo no extremo ou no outro da cidade que está muito distante. E, principalmente, não é rural. A gente tem dificuldade, às vezes, de colocar alguns casais de uma comunidade, às vezes de um distrito... ... 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